Olá meus dinossauros geneticamente modificados. Hoje eu vou começar a contar informações sobre o site Dinosaur Protection Group. Começando a falar sobre a abertura, história e criação da Massami Global e do Jurassic World. Eu vou contar de cada detalhe sobre essas interessantes informações. E se vocês quiserem, eu posso contar tudo o que foi postado no site. E também do segredo sobre o Jurassic World. Bom recado dado e vamos começar o vídeo. Quando Simo Massami morreu, sua empresa perdeu mais que um líder. Os dinossauros que ele amava perderam um campeão. O vácuo de energia na empresa que resultou daquele terrível acidente de helicóptero efetivamente empurrou a segurança dos animais que eles criaram para o fundo da lista de prioridades da Massami Global. Para aqueles que argumentam que os ativistas devem se afastar e permitir que a empresa limpe sua bagunça, a pouca indicação de que eles têm a vontade de fazê-lo, o plano é enterrar o passado, como provado por seu abandono insensível dos animais. Massami teve a oportunidade de acertar as coisas, mas estão fora do tempo. A Massami Global já serviu como um farol. Mais do que o carro-chefe da inovação tecnológica, a empresa representou os mais altos padrões de excelência empresarial, completa com o rígido código de ética implementado pelo fundador Sanjay Massami e passado para seu filho, Simão. Mas desde o incidente no Jurassic World e o falecimento do querido seu, o conglomerado perdeu sua alma. Investigações sobre a negligência da corporação, a corrupção e a agitação legal interminável associada deixaram os executivos desorientados, lutando apenas para evitar outro trimestre fiscal no vermelho, enquanto os acionistas se preparam para o pior. O navio corporativo está afundando sem o seu capitão, ocupado demais afiançando a água para entreter as questões de ética. Nos últimos 12 meses, presenciamos a demissão de seis membros do Conselho, incluindo dois indiretamente responsáveis por ajudar a divisão de ciências da Ingem a fornecer essa nova atração fatal para o parque temático. Seus representantes de relações públicas continuam com o rosto vermelho, quando confrontados com perguntas sobre o que o conglomerado pretende fazer com a Ingem. Enquanto isso, o resto do mundo observa e espera enquanto um vulcão se aproxima e os tatuos dos moradores de Isla Nublar ficam no perigoso limbo. Esperamos que eles vejam que essas criaturas majestosas são mais do que apenas ativos estendidos demais. No entanto, a triste verdade é que talvez eles não possam. Simon Masrani costumava ver o que ninguém mais poderia imaginar, olhando gerações à frente. Um bom exemplo disso foi sua compra da Tatsuo Technologies, uma das empresas rivais que competiram na guerra de licitações de 1997 pela Ingem. As visões de Tatsuo foram definidas mais sobre os aspectos tecnológicos do trabalho de Ingem do que sobre os animais que Ingem havia clonado. Mas, em 2011, a Tatsuo se tornaria parte da árvore de negócios Masrani Global e continuaria a fabricar o Anomond XB-20, uma peça revolucionária de maquinaria que poderia decodificar o genoma de qualquer criatura extinta em menos de uma hora e continuaria ganhando muitos prêmios. Para a subsidiária e sua controladora. Foi esse tipo de pensamento avançado, aliado à conexão pessoal da família com Jonomond, que levou Masrani a anunciar seus planos de levar a visão de Amond um passo adiante ao abrir um parque temático totalmente operacional em Isla Nublar. Tal foi a confiança dos membros do conselho em sua liderança que nenhuma única fonte se atreveu a vazar a notícia de um Jurassic Park 2-0. O anúncio pegou o mundo inteiro de surpresa. Este não foi o epicorporativo, isso era ousadia personificada, e a excitação era palpável. Hoje, tenho o prazer de anunciar que a Masrani Global Corporation, juntamente com uma reinvenção das tecnologias genéticas internacionais, estão em fase final de preparação para estabelecer um parque temático seguro e totalmente operacional em Isla Nublar. Para cada criança e adulto em todo o mundo, damos a você, Jurassic World. Seu Simo Masrani na Jurassic World Press Conference, Costa Rica, 2002. Essas palavras foram seguidas pela revelação do agora infame cartaz de marketing viral, Jurassic World, Isla Nublar. Verão de 2004, que seria exibido em toda televisão, revista, folheto de viagem e ponto de ônibus em todo o mundo. Simo Masrani passou anos supervisionando pessoalmente todos os detalhes do planejamento e design do resort do parque temático, criando sua própria empresa de construção para garantir o sucesso do trabalho massivo. E para supervisionar a segurança, ele expandiu uma empresa mercenária privada depois de testemunhar sua rápida captura de vários pteranodontes que haviam escapado da Isla Sorna em 2001. Para Simo, encontrar as pessoas certas para garantir a prosperidade dos animais era essencial para o sucesso do parque. Os dinossauros não eram apenas seu investimento. Eles eram uma responsabilidade inestimável em seus cuidados. Masrani era apaixonado por querer o melhor para os animais do parque, honrando seu juramento ao fundador da Ingem, Jonamond, de ajudá-los a viver em segurança e em paz. Mas depois que o mundo soube de sua existência e rumores de caça furtiva em turno de Islas Nublar e Sorna, Masrani procurou trazer o sonho perdido de Anmond para a vida. A operação para transportar os animais sobreviventes de Islas Sorna para o local do parque em Islas Nublar foi fundamental para o seu bem-estar. Uma queda considerável e desconcertante na população de Islas Sorna havia sido descoberta recentemente. Alguns paleontologistas afirmaram que era o resultado de disputas territoriais, outros argumentavam que a doença era o catalisador, enquanto alguns cientistas até colocavam a culpa no comportamento dos animais. Recentes revelações ligadas à corrupção do gene Guardiact por membros da Masrani Global confirmam a verdadeira causa. A introdução de animais ilegalmente clonados na ilha em 1999 causou um profundo impacto no ecossistema. O termo Schall's Effect, cunhado do livro de Dr. Ian Malcolm, God Creates Dinosaurs, tornou-se o termo aceito para descrever as mudanças radicais e antinaturais que ocorreram em Islas Sorna. Independentemente das razões, em 2004, Masrani abraçou a responsabilidade de manter um meio de cuidado constante e atenção aos dinossauros e, com boas intenções em mente, ele teve os animais sobreviventes enviados para a Isla Nublar. A segunda ilha está abandonada e restrita até hoje. No primeiro ano de operações em Isla Nublar, Simon assegurou que um novo padrão de ética fosse instalado, aspirando a um padrão de segurança e respeito animal superior ao de qualquer outro zoológico biológico ou preservado em todo o mundo. No entanto, seu papel na administração de uma empresa da Fortune 500 desviava seu foco, e uma mistura volátil de negligência e ingenuidade acabaria por provar sua ruína. Com apenas alguns incidentes menores em 10 anos de operação, muitos elogiaram a empresa por essa dedicação à sua promessa de fundação. Mas negócios secretos haviam comprometido o parque de uma maneira que ninguém poderia prever, e, quando alguém percebeu que havia corrupção por dentro, era tarde demais para que até mesmo seu corajoso diretor executivo consertasse um navio. Mas Rani Global, deixando de lado como seus dinossauros, uma vez valorizados, estão ameaçados, agora representa exatamente o oposto do que seu falecido seu buscava alcançar. Acreditamos que, se ele estivesse vivo hoje, isso não estaria acontecendo. E para honrar sua visão e defender sua promessa a John Monde, encorajamos aqueles que estão comprometidos com um curso de ação a intervir. Mas Rani se perdeu. Para aqueles dispostos a se levantar e falar pelos dinossauros, é a sua vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL